Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Tabs galera, bora jogar? Galera, o jogo atualizou e a gente tem uma mega surpresa cara, vou mostrar pra vocês aqui ó, vou colocar um protetor aqui e um aqui Vou startar, vou congelar o tempo e vou assumir a jogabilidade do cara, véi, que da hora Ai, 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 não, não, calma aí, cabelo dá um ponta pra ele, véi, porra Galera, agora dá pra gente assumir a jogabilidade da unidade, cara, que legal, véi Calma, calma Não, ah, eu ganhei, véi Certo galera, muito legal né, então tá Bom galera, vocês deixaram várias e várias sugestões de briga né No último vídeo, eu vou pegar aqui algumas aqui Ó, vamos pegar esse aqui, ó, galera Ah, 20 escudos Escudos, arqueiro de gelo Vou começar e vou entrar no Zeus, velho Yeah Xambrei, vamos xambrei Ai, caraca, os bagulho Não, levanta, Zeus Meu Deus, o Zeus tá morto, velho Ah, não, calma aí, mano Calma aí, calma aí Eu nem sei quem ganhou Quem ganhou, deixa eu pegar uma Artemis, calma aí Vou pegar uma Artemis Vamos pra primeira pessoa Primeira pessoa, galera, ah, a Artemis já morreu Não Não, não, não Meu Deus Ai, caraca, o que aconteceu aqui? Onde é que eu fui aqui, mano? Nossa, Red Os caras ganharam Também é muita gente, cara, não tem como, galera Vocês apelam demais, velho Ó Bom, galera, vamos fazer esse aqui, ó Eu não entendi direito, cara Eu não sei se eu fiz direito, mas Vamos lá Deixa eu entrar aqui na pele do gigante Do gigante, vamos lá Não, foi do mamute Foi do mamute Não Do gigante Quero entrar na tela do... Na... Na... Na visão do gigante Olha ele aqui Tome Vamos matar esse reggae Toma Caraca, eu tô preso aqui, mano Quero sair, mano Sai da frente Vem Matei os caras errados, velho Venha Venha, seus misera Venha, seus miseráveis Venha Vem Tome Tome Ai, bate Ah, mas tem que bater certo Meu Deus Bate Aí Caraca Ah, errei, mano Toma Falta só mais um Vem aqui, você Vem aqui, você Vem aqui, homemzinho O que foi isso? Ota Não morreu ainda, não? Ah, morre Eu tô batendo nele Toma Ganhei Ganhei com o homem da coisa, velho Ai, meu Deus do céu Vamos pegar um cara daqui, ó Nossa Nossa What the fuck Vamos lá, vamos lá Primeira pessoa, hein Ai, caraca Nossa Nossa Deixa eu pegar esse cara aqui Toma Toma Ah, maluco Tô morrendo Cai, 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 cai Corte o pé, corta o pé dele Corte o pé dele Tome Uh, caiu os dois Aí, ó Quando eu fui pro outro time eu ganhei Tá vendo? Tudo depende do bom jogador, galera Ó, essa daqui eu achei interessante Ó, essa daqui eu achei interessante Não é tão aleatória que nem as outras, galera Ó, a gente vai colocar um Artemis Bem aqui, tá Vamos colocar Vamos lá Calma aí que eu vou pegar esse cara aqui Eu quero ser o tornado Eu quero ser o tornado Ah, não Ah, não Eu peguei o cara errado Meu Deus Calma aí Caramba O cara está o tornado Não vou ser o AT-Leader então Ah, morri Tá É, Artemis é muito Calma, calma Paralisei Vem aqui, vem aqui rápido Aí Space Uou Holy shit Ah, eu não caí no buraco Eita Pega Ai, será que é ruim Porque tem um buraco, cara Calma, 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 calma A gente pega esse cara A gente pega esse cara Vamos lá Ah, não Foi um AT-Leader, velho Não, não era o AT-Leader que eu queria Ah, ganharam Tá, agora eu vou pegar a Artemis Deixa eu paralisar rapidinho Pega a Artemis Pem, 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 pem Pem Uou Meu Deus, saia daqui Nossa, não dá O bicho vem com tudo, mano Vamos ver a batalha normal agora, galera Nossa, ele vem com tudo, cara Olha que ele começa a girar ali, ó Se ele passar pelo buraco, ele pega Ele mata a Artemis Caraca, ele tá pego É, ele mata Aqui, ó Achamos o concorrente pra Artemis Mas só que ele tem que ser preparado Deixa eu ver Deixa eu tirar esse cara daqui Vamos ver Sem os escudos, ele não consegue, né Ah, então tá aí, ó Boa, boa estratégia Ele só consegue se tiver escudo Mas aí fica fácil Colocar escudo Acho que qualquer tropa consegue matar a Artemis Se tiver escudo na frente A Artemis sozinha mata todo mundo Assistir líder também não bate ninguém, né, mano Entendi Tá bom É, foi uma... Ganhou, mas não foi tão justo Bom, vamos fazer isso aqui, galera Ó Coloque... É... Ele pediu arremesso, mano Mas eu não sei o que é arremesso, não, cara Eu acho que é esse cara de... Das pedras aqui Eu vou colocar o cara das pedras Não sei se é ele Certo? Não sei se é Vocês tem que colocar o nome exato da tropa, galera Senão eu não consigo entender o que é, não, cara Porque fica muito subjetivo, tá ligado? Vamos lá Vamos paralisar E eu vou pegar o gigante É claro Vamos lá Oh Eu não sei se é esses caras de pedra, não Eu acho que não é esses caras, não Porque esses caras não são fortes Ah, são fracos eles contra o gigante Eu acho que não é desses caras aí, não, velho Com certeza não é desses caras Tome Tem uma aqui Vem aqui, rapazinho Vem aqui Eu acho que não é esses caras, não, velho Acho que eu fiz errado Bom, vamos fazer outra, então Vamos tentar essa daqui, ó Ah... 20 padre Time 2 é uma Artemis Ah, tá Tá bom Vamos ver se a Artemis consegue sobreviver Vamos lá Vamos ver a batalha normal Ah, ela tá mirando no rei Ela não vai conseguir matar Ela vai conseguir matar Tem que mirar nos caras lá atrás Não mata Essa Steel Leader pra que que é, velho Eu nem sei o que elas fazem Nossa, ele matou o rei Nossa, a Artemis é muito bolada, velho A Artemis é muito bolada, velho Nossa, ninguém vence a Artemis Não tem como, ninguém vence Ela matou todo mundo Tá, vou tentar de novo Agora eu vou ser o rei Eu vou ser o rei Vem a Artemis Vem a Artemis Sua mardita Deixa eu desviar um pouquinho Das suas rajadas Eu não consigo chegar nela Ai, meu Deus do céu Vem aqui, sua condenada Vem a casa condenada Vem a casa condenada Toma Eu ganho de você Eu ganho da Artemis É confitado É bem burro também, né, galera É verdade Galera, pra fechar Vamos fazer essa batalha aqui, ó Teve duas batalhas Que são gigantes, cara Que os caras escreveram realmente Quase todas as tropas do jogo Vou fazer uma delas só Certo? Porque é muita, muita coisa mesmo Vamos fazer essa daqui, então E vai ser nesse mapa aqui Eu sei que tem um buraco aqui Mas é pra ter dificuldade mesmo Beleza, galera Ó, o nome dessa batalha é Dinastia vs. Era Medieval Vamos ver qual é, cara Eu vou ficar na pele de um ninja, velho Nossa, nossa, nossa Tivemos que eu consigo pegar os ninjas Cadê os ninjas? Nossa! Um rei macaco Cadê o ninja, mano? Nem vi mais o ninja Nem sei onde tá o ninja Ai, meu Deus do céu Cadê o ninja? Caraca, o que é isso aqui? Vou pegar esse cara aqui, ó Oh, eu sou... Nada, eu sou o cara do dragão aqui, ó Não faço nada Eu só ando Ah, pega! Caraca, maluco Não, eu já sei que eu vou pegar Parou, parou Deixa eu pegar esse cara aqui, mano Vou pegar esse cara aqui Vamos lá Nossa Carrega Carrega Ai, não consigo ver Ah, recarrega Joga sozinho Hum, agora eu consigo ver Nossa, o que é isso? O que aconteceu aqui, mano? Não, cara Muito ruim Muito ruim Muito ruim Deixa eu ver onde tá o ninja O ninja tá aqui O ninja tá aqui Corre, corre, corre Peguei o ninja Peguei o ninja Ah, não Peguei não Peguei sim Peguei sim Corre aqui pra cima Deixa eu passar aqui em cima Cuidado pra não me acertar Seus malditos Só estrelinha Estrelinha em geral Tome Cara da cataputa Tome cataputa Nossa, toma Quebrei Venha, venha Nossa Cara, a gente vai fazer agora A batalha final, galera A gente vai colocar esses monkey Que eu gostei dele Desse cara aqui Certo Vamos colocar samurai desse lado aqui Um dragão Não Não vai, dragão E eu vou colocar um ninja aqui Que vai ser eu Eu vou ser um ninja só Só quero ser um ninja Não é verdade que Olha lá Ninguém vê esse ninja Filho Ó Ó Ei Nossa, eu tô me sentindo aqui Igual o 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 Eu não sei quem que é o cara que joga shuriken no overwatch Véi Ai mano, deixa eu pegar o macaco agora Calma, 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 calma Rei macaco Pei Calma aí, mano Eita, pega, o que aconteceu aqui? Ah Calma Por que ele pulou Ó Pega, 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 pega Ah Cara, não Eu quero ser o rei macaco Véi Calma aí Rei macaco, espera 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 Eu te pegar Não Ah Cai no buraco Pronto Pausei geral Tá, agora sim Não, o rei macaco Deixa eu te pegar Calma Calma Pim, pim Pega esse cara Pum Pega, que eu sou Pão fechar aqui, mano Vai queimar o fogo pra lá, mano Não tá maluco Se eles querem queimar Eu Não vai queimar eu, não Toma aqui, seus otários Seus Plantadores de arroz Aê Ganhei, fi Galera Esse foi o vídeo da atualização Tá O jogo agora tem primeira pessoa E terceira pessoa também Você pode jogar na pedra do personagem Que é muito legal Certo E é isso Deixa eu dar as sugestões aí De batalhas Que a gente vai fazer Em breve Beleza Tem tropa mais legal Tem tropa com a outra Qual que vocês querem ver A tropa em primeira pessoa Qual que vocês querem ver Galera Deixa a sugestão aí Nossa, o rio tá me levando Nossa Certo, galera Então é isso aí Deixa o seu gostei Clica no gostei Clica no joinha Galera Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço Valeu Amém 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 Tchau, tchau.